Bom, estamos aqui com uma motosserra MS382 da Steel, funcionando bonitinha, novinha, bem conservada, tá? Aparentemente sem problema, está funcionando, o cliente só pediu pra dar uma checadinha nela como é que tá. Então, vamos desmontar, fazer limpeza, né? Opa, tinha tirado aqui. A poeirinha lá dentro do carburador. Acaba passando, né? Essa telinha pra segurar o mais grosso. Esse pozinho aqui, ele não chega em tupilho, acaba sendo queimado lá pro escapamento também, né? Então, vamos separando as coisas. E desmontar aqui, lavar peça a peça, limpar. E secar um pouco mais essa corrente que tá frouxa. Tá com muita barriga. Pode secar um pouquinho mais. Ele pediu pra afiar, só que, meu, essa corrente tá nova. Não sei o que andaram fazendo aí, batendo. Já deu umas lascadas aqui, ó. Mas até aí, tranquilo. É isso aí. Vamos lá. Desmontar, lavar, remontar e checar. Falou. Até já. Bom, tá aí, ó. Menina lavada. Peças lavadas. Aqui já dei um machecase no reaperto dos parafusos, das polcas. Das polcas estão por aí. Novinha, novinha, novinha. Vamos remontar e fazer as lubrificações necessárias aí. Bom, tá aí, ó. Menininha montada. Ligado pra cima. Tá. Prontinho. 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 Prontinho.